Ah, ainda bem que vieste cedo, meu amor. Cá estou para ver a récita, mas para chegar a esta hora, nem jantei. Então tens de comer qualquer coisa. O que é que te apetece? Sei lá, talvez uns pastelinhos de camarão. Vamos nisso. Tragam-me uns pastelinhos de camarão muito fresquinhos. Pastéis de camarão não temos. Então dê-me dois copinhos de vinho branco. Agora, o que é que vai a seguir? Agora iam uns croquetes de vitela. Vamos nisso. Traga-me uns croquetes de vitela bem quentinhos. Croquetes não temos. Então, dê-me dois copinhos de vinho branco. Chico. Oh, Chico. Por que não me falas? Cada vez me ligas menos importância. Oh, Chico. Olha, se não me respondes até três, nunca mais te falo. Não se zangue, pelo amor de Deus, que isto hoje tem de correr tudo muito bem. Não queres mais nada? Não. Só se forem uns pastéis de Belém. Vamos nisso. Oh, Sr. Silva. Agora queremos uns pastelinhos de Belém. Sim, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.